Sete passos para cuidar da sua saúde com o Tiago. Namastê! A gente falou do conceito de digestão perfeita, certo? A ideia é de que a gente precisa prioritariamente metabolizar. Nossa ordem bíblica é metabolizá-los, certo? Porque sem isso não há saúde. Nada vai. A outra questão muito importante é a noção de intoxicação metabólica. A gente já falou isso um pouco quando está falando de ânimo. Mas eu quero deixar bem claro que pro eu ver da fonte da doença é material que foi ingerido através de sentidos e que não foi completamente metabolizado. Lembra que eu falei, agora a gente está sem agne aqui, vamos parar porque a gente sem agne não adianta. A nossa informação aqui também vira ânimo, certo? Então a gente precisa estar com o olho minimamente, mais do que 70% aberto para estar com a agne na nossa cabeça. Quando o olho passa a barreira de 70%, eu posso estar falando o tema mais incrível aqui que vai ficar assim, poxa, mas ele está falando um negócio, não é velho? O que foi? Eu fiz a minha presença do céu e tal. Então aquilo vira ânimo também, certo? Qualquer sentimento de tristeza, raiva, angústia, etc. e tal, vem de ânimo circulando na nossa mente. Uau! Que concepção de mundo. Todos os problemas psíquicos que a gente tem estão relacionados ao nosso processo de gestão. Que loucura, né? Então nesse sentido, em um certo grau, se a gente for fazer essa analogia, a especialidade médica mais importante no mundo para o Ayurveda é o gastro. O gastro e o cara que cuida do intestino grosso, certo? Aí depois você vem psicólogo, vem o que seja, mas assim, se você não cuida dessa máquina metabólica aí, todo o resto despenca, certo? Então, elementos fundamentais para você não ter intoxicação metabólica. Evacuar todo santo dia. Pelo menos uma vez por dia. De preferência antes de qualquer ingestão de alimento sólido. E de preferência antes de não ser no sólido. Porém, deixa essa história um pouco pronta. Mas a ideia é a seguinte, para o Ayurveda, quando o sol nasce... Acorda, faz uma cagada, dia pra dia. A ideia da gente é a seguinte, o momento que o sol nasce, que a gente tem estímulo solar, o nosso intestino passa a absorver. E se tem fezes lá dentro, ele passa a absorver mesmo. Desculpa falar dessa forma, mas é para ajudar um certo choque. Que a ideia é o seguinte, no Ayurveda, a maior parte dos nossos problemas mentais é porque o nosso intestino está absorvendo coisa que não devia. Certo? Isso está intoxicando a nossa vida. Eu não sei entender a coisa. Mas, foi? Qual o problema? Então, aí o que a gente faz no Ayurveda, em geral, a gente de manhã cedo toma água morna com limão. Para estimular o movimento de excreção. O ácido tem essa função de estimular a evacuação. Algumas gotas de limão. Cinco gotas de limão. E aí você faz a... Eventualmente pode fazer aquele Pranayma adrenalí, que a tua barriga fica mexendo. N-A-U-L-I. Fica de cócoras. Mas, assim, se não evacua a saída com seis da manhã, você vai sobreviver. Fica tranquilo. Eu só estou dando pinceladas para vocês terem a ideia do que é o Ayurveda como meta. E não o que a gente vai conseguir fazer hoje, amanhã. Então, noção de intoxicação se dá no Ayurveda por duas vezes. Um, você não digeriu tudo. Dois, você não evacuou no tempo certo. Então, fezes de manhã cedo. Xixi é a mesma coisa. E, atenção, suor também. Principalmente para os pitas. Viu, galera que fica mais irritada? De manhã cedo precisa suar. Antes de encontrar alguém na vida, você sube. Porque você pode entrar no banho morno. A princípio faz uma olheção com óleo de girassol, óleo de coco. Faz um banho morno, dá clavecular para baixo. Aquilo gera suor. Gera suor. Gera suor. Porque o suor leva irritação para fora do teu sistema. Então, salma quente é ótimo. Salma quente, proívida. Só aquelas que é indiana, com a cabeça para fora. Porque cabeça quente deixa qualquer um raivoso. Ou sem vitalidade. Então, a base do Ayurveda, basicamente, é assim. Um, você tem que dormir bem. Isso a gente vai falar depois. No próximo encontro. Mas, quando você acordar, você tem que limpar o lixo que teu corpo produziu para reconstruir o teu corpo. E aí, quando você for comer, você tem que ter tirado esse lixo todo fora. Não estou dizendo que a gente vai conseguir isso tudo hoje só porque isso foi falado. Mas, é para dar uma noção do que é saúde no Ayurveda. De onde vem a intoxicação? Vem a intoxicação de você não digerir direito e não evacuar direito. São as duas pontas. Certo? Se você não digere direito, vira ângulo. Se você não evacua direito, excreta direito, vira ângulo. Aí, depois, a gente tem um outro nível, que é excretar com nível celular. Mas, isso a gente só vai falar mais para frente. Certo? Mas, existe também esse conceito de e-gestão, que é você tirar coisa ruim de dentro da tua cérela. Ou seja, pensamentos, emoções, um monte de coisa que, se você não digere também, não evacua direito, você não tem. Então, a ideia do Ayurveda é a seguinte, no momento em que teu fígado fica prejudicado por um monte de sequências aí, você começa a perder uma capacidade de metabolizar as gorduras de uma maneira adequada. Mas, isso tudo é porque você fez uma digestão incompleta e aquilo gerou ângulo. Então, colesterol alto para o Ayurveda, qualquer quadro sindrômico endógeno, ou seja, se você não se cortou, qualquer doença que tem é por uma digestão incompleta. Vou repetir. Se você não teve nenhum trauma externo, qualquer problema que você teve de saúde, vem de uma digestão ou evacuação incompleta. Que gerou toxina autogerada e não porque você comeu algum agrotóxico. Agrotóxico é uma coisa que dificilmente vai ser bem metabolizado. Mas, se for bem metabolizado, atenção, ele não é toxina e aquilo que você comeu e que era saudável, virou toxina. Entendeu? A noção de intoxicação, a maior vez, ela não é uma noção exclusiva e externa, ainda que externamente ela tenha uma importância imensa. Certo? Eu estou falando aqui que é importante a gente ter uma alimentação saudável, orgânica, abençoada, o que for. Mas, eu estou dizendo que isso não garante a tua saúde. A não ser em casos muito extremos, onde ela é abençoada por um mestre espiritual, aí todas as regras materiais vão embora. Mas, considerando que a gente está comendo no restaurante, esquece essa nota de rodapé ultra avançada e vão comer uma comida saudável, o melhor que for possível, sem estar neurótico. Ok? Porque também não adianta você estar comendo... Ah, mas isso daqui não é orgânico. Ah, isso vai me fazer mal. Aí vai fazer mal. Os ecológicos neuróticos também não fazem bem ao ar. Ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.